Olá, bem-vindo ao AgroJornal. Já sentindo aí o cheirinho da Páscoa? Como não falar de chocolate, né? Quem resiste? Há relatos que os maias usavam uma bebida amarga, feita com cacau e rituais sagrados. Tinha tanto valor que as sementes eram usadas como moedas de troca. Os colonizadores espanhóis levaram essas sementes, as castanhas, para a Europa. E os suíços adicionaram leite, açúcar e assim nasceu o chocolate como conhecemos. Mas o fruto, o cacau, é tipicamente tropical. O cacaueiro gosta de clima quente e úmido. O Brasil já foi o maior produtor do mundo. Mas nos anos 80, uma doença provocada por um fungo, a vassoura de bruxa, dizimou os pés na Bahia, a principal região produtora. A produção nacional vai sendo retomada aos poucos e em novas áreas, como o Espírito Santo e também no Pará. Do cacau ao chocolate, na Agroentrevista Especial de hoje. E para conhecer um pouco mais desse mundo fascinante do chocolate, a gente conversa com o Lucas Cirilo. Ele é agrônomo e é especialista na produção tanto de cacau quanto de chocolate. Lucas, obrigada aqui pela participação no AgroJornal. Não existe um cacau só no mundo. Não, na verdade, do cacau, quando a gente fala de cacau, a gente está falando de três. É o Teobroma cacau, o nome científico dessa planta, do cacaueiro. E a gente tem três grandes grupos genéticos. O mais produzido no mundo é o cacau do tipo forasteiro, que lembra um pouco este cara aqui, que tem um formato um pouco de mamãe papaya, mas com uma casca bastante dura, que é característica do cacau. O tipo forasteiro, a gente está falando de 80% da produção mundial. Ele é muito rústico, um cacau muito rústico, muito produtivo. Já o cacau do tipo crioulo, que seria mais ou menos este cara aqui, né? Ele é um cacau que hoje tem 5% da produção mundial. Ele é reconhecido mundialmente como um cacau de excelente qualidade. Ele vai ter um sabor um pouco mais frutado, que remete um pouco mais flores também, muito delicado. Mas ele é muito susceptível a pragas e doenças, é um cacau muito sensível. E depois nós temos o cacau trinitário, que é um híbrido, é uma mescla desses dois, do forasteiro e do cacau crioulo. E ele tem esse nome porque aconteceu espontaneamente no país, chamado Trindaitobago. Depois de uma série de ciclones que aconteceu em Trindaitobago, que era um produtor de cacau do tipo crioulo, alguns monges capuchinhos do Pará levaram o cacau forasteiro pra lá e ele acabou cruzando, tendo essa mescla e originou um novo grupo, que é um grupo híbrido chamado trinitário. Ele mescla a rusticidade e produtividade do forasteiro com a qualidade do cacau crioulo. Então ele é, vamos dizer, o melhor dos mundos, né? E o trinitário, ele apesar de ser um grupo, ele tem centenas de variedades. E cada variedade também tem a sua particularidade. Ela pode ter um pouco mais de crioulo, pode ter um pouco mais de forasteiro, e aí vai entregar suas particularidades de sabor e também produtivo. Então o cacau por dentro, ele é desta forma, né? Tem um cheiro bastante floral a partir do momento que a gente abre, né? Remete um pouco jasmin, né? E a polpa, o sabor da polpa, ele remete muito graviola, pitomba, uma fruta muito consumida no Nordeste, fruta do Conde, essas frutas de polpa branca. Remete muito até o cupuaçu, que é um parente bem próximo do cacau. Vamos experimentar? E a gente prova a partir daqui. É a polpa, você vai provar a polpa do cacau. Você não vai morder a semente. É como se fosse uma lixia, uma jaca. Totalmente lixia. Lembra muito. Essas frutas de polpa branca, né? Lembra muito. Cacau, eu digo, que é o sabor da polpa, né? É uma mescla de frutas tropicais. Tem um pouco de abacaxi, aquela acidez do abacaxi. Nossa, totalmente lixia. Aquela doçura que é um pouco floral, lembra a flor, né? Da lixia. A polpa não tem nenhum sabor de chocolate. Se você morder essa semente internamente, você vai ver também que ela não tem nenhum sabor de chocolate e muito menos cor de chocolate. Ela é roxa por dentro. E o chocolate não é roxo, o chocolate é marronzado, né? Tem essa cor marrom bem característica. E isso só é possível através da fermentação. Então, o cacau, ele fica por sete dias fermentando. A cada 24 horas. Cada produtor tem o seu protocolo de fermentação. Mas o básico é, a cada 24 horas, você tem uma vira do cacau. Então, fermento, deixo 24 horas. Depois de 24 horas, eu faço a vira do cacau. Deixo mais 24 horas. E isso segue por sete dias. Depois que eu fiz a fermentação, eu vou para o processo de secagem. Onde o cacau precisa estar em torno de 8% de umidade. Para depois ele ser armazenado em sacas de 60 quilos e ser comercializado. Essa aqui, por exemplo, é um lote que veio do Espírito Santo, da região de Linhares. E quando a gente recebe aqui, não só quando a gente recebe, mas quando o produtor manda um lote para a gente, ou a gente compra o lote desse produtor, a gente faz a classificação desse cacau. O cacau tem algumas classificações como a do café. Então, a gente tem o cacau fino de aroma, a gente tem cacau tipo 1, cacau tipo 2, cacau tipo 3 e o cacau fora de tipo. O fora de tipo já é um cacau que tem uma qualidade muito ruim. E isso é muito influenciado pela fermentação, como a gente já conversou. Porque se o cacau foi mal fermentado, ele vai apresentar uma grande quantidade de amêndoas do tipo violeta. Que seria um cacau que não sofreu fermentação. Porque você viu que dentro, internamente, o cacau é roxo, né? Então, é a mesma forma. Quando ele já passou pelo processo de fermentação, secagem, e você corta essa semente no meio, e ela tiver da cor roxa, violeta, que a gente fala, ele não passou pelo processo de fermentação. E isso baixa a sua qualidade. Então, eu faço a classificação desse cara, da semente fermentada e seca, e eu já passo para o processo de torrefação. A torrefação pode... Tem chocolateiros que utilizam 30 minutos, tem chocolateiros que utilizam 2 horas. Isso vai depender muito da característica que você quer no chocolate. Se eu quero, por exemplo, manter as qualidades, o sabor do cacau no chocolate, eu tento fazer temperaturas baixas, né? E tempos mais longos. Ou tempos até um pouco mais curtos, né? Mas a temperatura baixa, eu preservo o sabor do cacau. Então, se eu tenho um cacau de boa qualidade, por que eu vou usar temperaturas altas? Se eu já tenho um cacau bom, eu quero manter o sabor característico desse cacau. Então, eu utilizo temperaturas baixas. O cacau, depois que ele é torrado, ele é fácil você fazer o descasque, tá vendo? Você precisa tirar essa película. Que é a casquinha. A casquinha. Muito simples, ó, solta fácil. E a parte interna é chamada de nibs de cacau. É ele que a gente vai utilizar na continuidade do processo. E depois do nibs, eu faço a moagem dele e eu tenho a principal matéria-prima da indústria de chocolate, que é a massa de cacau. Que seria um chocolate 100%. Então, a massa de cacau, conhecida também como líquor de cacau, é o resultado da moagem do nibs de cacau. Simplesmente a moagem. Simplesmente a moagem. Fica líquido assim. Fica líquido assim, porque 50% da composição de uma semente de cacau é manteiga de cacau. Os outros 50% é pó. Então, aqui, como ele tá numa temperatura de mais ou menos 30, 35 graus, ele tá líquido ainda. Ele tá pastoso, ele tá uma massa. Se ele passar por baixas temperaturas ou resfriar, ele vai ficar sólido. Porque é a manteiga de cacau que vai dar essa estabilidade pra massa de cacau. A partir da massa de cacau, eu formulo minhas receitas. Aí eu vou fazer, por exemplo, 85%, eu vou utilizar 85% de massa de cacau e 15% de açúcar. Com 70%, 70% de massa de cacau com 30% de açúcar. Ô Lucas, e aqui a gente consegue ver essa graduação de cacau, de outros ingredientes. É bem visível o percentual de cacau em cada chocolate hoje. Como é que você avalia esse mercado? As pessoas estão buscando esse chocolate diferente, conhecer mais, aprofundar em sabores, variedades? O brasileiro, ele ainda é um apaixonado por chocolate ao leite. Ainda é a preferência dele, chocolate ao leite. Mas o mercado que mais cresce é o de chocolates de alta porcentagem de cacau. Que a gente chamava antigamente de amargos. A gente tem tirado esse nome, tem deixado em desuso o nome amargo e tá utilizando as porcentagens ou o nome intenso. Até porque você muitas vezes vai comer um chocolate intenso e não necessariamente vai te entregar apenas amargor. Mas ele vai te entregar notas que podem ser de nozes, notas de avelã, notas de frutas, como frutas vermelhas, blueberry, etc. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o mercado de vinhos, como era antigamente. O consumidor, ele tá buscando produtos que ele conheça a origem, que ele saiba de onde tá vindo esse cacau. Quais são as variedades de cacau utilizadas ali, quais são os sabores que vão entregar a ele. A porcentagem de cacau, porque ele já tá no mindset do consumidor. Quanto mais cacau, melhor pra minha saúde. Então ele tá buscando essa diferenciação e o mercado tá crescendo cada vez mais. Muito lindo a gente ver essa transformação desse fruto aqui, que já valeu ouro no passado, né? Sim, sim, sim. Moeda de negociação entre produtores. Sim, dinheiro. Se transformar, todo esse processo de transformação aqui da agroindústria, pra se transformar num produto tão nobre. Muito obrigada por essa aula de chocolate. Imagina. E como é que a gente termina? Como? Com esse chocolate, né? Claro. Um pedacinho de chocolate, né? Porque matéria boa a gente termina assim. Muito bem. Denominação de origem. Esse sim. Que delícia. Ainda vou provar todos pra eu saber a diferença deles. Obrigada mesmo. Muito linda a matéria. Tá aqui o cacau. Pra você também conhecer e experimentar outros tipos de chocolate, além do tradicional, chocolate ao leite. Exato. Que a gente tem aí no mercado cada vez mais intenso. Obrigada, Lucas. Parabéns pela sua profissão. Obrigado, viu? Muito bom. Eu que agradeço. Tchau, gente. Obrigado.